Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais uma indicação para vocês e hoje é dia de falar sobre atacante de lado de campo que também sabe fazer gols. Vou indicar o atacante venezuelano Eduard Bello, de 25 anos, que atuou nas últimas temporadas pelo Antofagasta e poderia ser uma boa opção para o seu time. No vídeo de hoje vamos trazer os números do jogador na última temporada histórico, na carreira mapa, de movimentação, valor de mercado, tempo de contrato e porque eu acho que ele pode ser um bom reforço para a sua equipe. Show de bola! Mas antes disso, preciso te lembrar, preciso te pedir, porque é muito importante você se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com os amigos em redes sociais e grupos no WhatsApp. Gostou da indicação desse atleta? Marca o dirigente, o presidente do seu clube lá no Twitter, lá no Instagram, aqui no YouTube, manda para todo mundo. Quem sabe esse jogador não para do seu time graças ao vídeo da FBTV. Show de bola! Último lembrete, tem link na descrição, tem botãozinho aqui embaixo para você se tornar membro da FBTV. Temos três categorias com um monte de vantagens para vocês, como por exemplo, preferência nos comentários das lives, desconto em lojas parceiras, sorteio de prêmios mensais. Nosso último sorteio saiu camisa oficial da seleção brasileira. Também temos um grupo no WhatsApp para os membros campeões, onde rola a resenha, é claro, e análises exclusivas, como por exemplo, vai ter conteúdo do Eduardo Belo, que somente membros campeões vão receber. Beleza? Posso contar com a moral de vocês em todos esses pedidos. Show de bola! Então podemos começar com os números do venezuelano na tela. Vamos lá, pessoal. Números do atacante na temporada 2020. Lembrando, mais uma vez, que ele tem 25 anos de idade, 1 metro e 77, e atuou durante as últimas três temporadas pelo Antofagasta, equipe chilena. Os números estão referentes à temporada 2020, ok? Vamos lá. 30 jogos para o atacante na última temporada, 25 deles como titular, marcou 10 gols, 5 assistências, ou seja, 15 participações diretas para gol em 30 partidas, e sendo que ele não foi titular em todas, então uma média melhor que uma participação direta a cada duas partidas, um ótimo rendimento, é rendimento de centroavante de qualidade, e o Eduardo Belo não é centroavante, tá, pessoal? Vamos ver isso já já. Duas pré-assistências, 41 passes para finalização, 60 arremates com 33%, ou seja, 20 dos 60 acertando o gol adversário. Perdeu a bola 275 vezes, uma média de 10 a cada 90 minutos. Não está aí na tela, mas digo para vocês que ele também recuperou a bola 90 vezes, o que dá uma média de 3,3 a cada 90 minutos. Para atletas defensivos é um número ruim, mas para um atacante recuperar a bola 3, quase 3,5 a cada 90 minutos não é um número ruim. Dá para contar sim com o Belo, acho que é mais fácil chamar ele de Belo, na recomposição defensiva. Ganhou 49% das disputas de bola por cima, um excelente rendimento, o cara não é centroavante, ganha praticamente metade das disputas por cima contra os zagueiros adversários, 1,77m também não chega a ser um gigante, então está muito bem no tempo de bola, na impulsão, posicionamento, o Eduardo Belo. Tomou dois cartõezinhos amarelos e não foi expulso nenhuma vez, o atacante venezuelano. Bem galera, deu para ver por esse quadrinho que a temporada que acabou de terminar, a temporada 2020, que invadiu um pouco de 2021, é verdade, o Eduardo Belo foi um dos grandes destaques do Antofagasta, camisa 10 da equipe estilena, teve sim um grande destaque, beleza? Quando a gente faz indicação, normalmente o pessoal não conhece, o jogador não sabe direito a posição que ele joga. O atacante é muito vago, joga para a direita, pela esquerda, atrás, no centroavante, pode ocupar a zona central da área por onde atua o nosso atacante Eduardo Belo. Para você não ter dúvidas, para responder essa questão de uma maneira visual, para você, na tela, também o mapa de movimentação, mapa de calor do atacante do Antofagasta. A gente consegue ver, pessoal, que é um cara que cai muito para os lados do campo, majoritariamente para o lado direito, ele é destro, tá bom pessoal? Então é aquele atacante do lado de campo que gosta de buscar a linha de fundo, traz para dentro, também consegue bater bem com a perna esquerda. E reparem que o centro da área também tem uma ocupação bem razoável, pessoal. Então dá, sim, para contar com o Belo jogando como um falso 9, como um centroavante, numa situação emergencial, aquele desempenho dele nas bolas por cima, dá uma credencial para ele que também dá para usar ele ali e não ser ruim, né? Dá para contar com ele jogando um bom futebol, também como camisa 9. É um atacante do lado de campo, mas numa emergência, quem sabe? É sempre bom ter um jogador que pode executar mais de uma função dentro de campo. Muitos vão falar agora, pô Felipe, mas indicação, jogador sul-americano, eu não conheço, eu quero ver jogadas do atleta, não adianta nada ficar vendo só números. Aqui no YouTube, pessoal, infelizmente, eu não posso colocar vídeo de jogadas porque o meu vídeo pode ser derrubado por questões de direitos autorais. Para você poder ver um pouco do atleta, eu separei um compilado de vídeo lá no nosso Twitter, lá no nosso grupo no Telegram, não precisa pagar nada. Tem link na descrição com todas as boas chances de gol que o Eduardo Belo criou na temporada 2020. Quem entrar lá vai ver que ele tem uma bola parada, indireta, muito forte, criou muitas chances de gol fazendo cruzamentos de falta. Escanteio também com jogadas de linha de fundo, jogadas individuais, tem de tudo. Quem entrar lá no Twitter, quem entrar lá no Telegram, já vai ter um pequeno spoiler sobre o Belo. Beleza? Membros campeões do nosso canal, que tem direito ao grupo no WhatsApp, vão receber esse vídeo no WhatsApp. Também vão receber um compilado que eu fiz com as jogadas individuais do atleta, atacante, lado de campo. A gente sempre quer saber se ele tem um bom poder de drible, se é um jogador rápido. Então lá no WhatsApp, desculpa, membros campeões vão receber as últimas 15 vezes que ele teve a bola dominada e tentou superar um zagueiro adversário. Agora vai mais uma novidade para os membros campeões. Quem quiser, lá no WhatsApp, galera que está lá comigo, me chama, que eu também vou oferecer a partida completa do atleta. Quem quiser ver um jogo inteiro do Eduardo Belo, pede lá para mim no WhatsApp que eu mando para vocês 90 minutos de Eduardo Belo dentro de campo para você poder ver melhor do que ninguém como joga o atleta. Beleza, pessoal? Mas essa é só para os membros campeões da FPTV. Tem QR Code passando na tela, tem link na descrição, depois você confere, ok? Beleza, Felipe, mas eu não gosto de indicar um jogador, de recomendar um atleta para o meu time vendo somente a última temporada. Pode ter sido um ano fora da curva do Belo, às vezes nas outras temporadas ele não jogou nada, jogou num campeonato de nível técnico não tão alto assim, que é o futebol chileno. Quem tem essa dúvida está coberto de razão. Pensando nisso, separei também o histórico do jogador nas últimas temporadas, então vou chamar, como sempre, na tela, para a gente ver. As últimas quatro temporadas do atacante venezuelano, galera, vamos lá. Temporada 2017, quando ele atuava ainda pelo cara bobo da Venezuela, com 21 anos de idade, bem mais jovem do que hoje, atuando numa equipe grande do futebol venezuelano, mas numa liga modesta que é a da Venezuela. Ele teve um bom rendimento, desculpa, 46 jogos, 35 como titular, 10 gols marcados e 9 assistências, ou seja, 19 participações diretas para gol, tanto que ele chamou a atenção do futebol chileno, se transferiu para o Antofagasta e fez uma boa temporada de estreia em 2018. 27 jogos, 26 como titular, 13 gols marcados, melhor do que em 2020, e as mesmas 5 assistências que deu na temporada 2020, ou seja, 18 participações diretas para gol, 27 partidas, um desempenho excelente do Belo na sua primeira temporada fora da Venezuela. E a temporada retrasada, 2019, digo retrasada porque 2021 já começou, tá, pessoal? Tem pouquíssimos jogos, por isso eu não trouxe para a nossa análise, mas ela já começou. Então, temporada retrasada, também pelo Antofagasta, foi o seu ano pior no passado recente do atleta. 23 jogos, 13 como titular, flertou bastante com o banco de reservas, 2 gols marcados e 4 assistências, até conseguiu contribuir relativamente bem para gol, né, 6 participações para um jogador de lado de campo, tem muito atleta com nome aqui no futebol brasileiro que não tem feito isso em uma temporada. Um ano um pouco mais embaixo e depois, 2020, voltou mais uma vez a performar em alto nível, já vimos os números, aquelas 15 participações diretas para gol em 30 partidas. Então, voltando para mim, pessoal, deu para a gente ver, por esse quadrinho, que das últimas 4 temporadas em 3, o Eduardo Belo atuou em um nível bem interessante, então dá para confiar que o jogador tende a se manter num bom nível de jogo. 25 anos de idade, não é mais nenhum garoto, mas também está longe de ser um veterano, está atingindo aquele momento físico da carreira que vai chegar perto do seu auge, então eu acho que é bem confiável essa aposta no jogador. Beleza? Muitos vão se perguntar, pô, Felipe, mas será que é acessível contratar esse jogador? Olha como é que está a situação contratual do atleta. Digo para vocês, informações tiradas do site Transfer Market, ele é avaliado em 800 mil euros, eu sei que esse valor é apenas hipotético, é um valor mensurado, não tem nada que garanta que com 800 mil você contrata o jogador, mas é uma avaliação, principalmente do mercado europeu, em relação ao atleta, e ele tem contrato até o final de 2022. Vai ser difícil tirar ele sem custos do Antofagasta, tem ainda um ano e meio de contrato, mas também está chegando a hora para a equipe chilena tentar fazer uma grana com o atleta. Vai ter essa janela no meio do ano, a próxima, no final do ano, a partir dali ele vai poder sair de graça da equipe chilena, então não pode mais ficar flertando muito com altos valores, porque senão o atleta vai sair de graça do Antofagasta. E bem ou mal, pessoal, o futebol chileno, tenho visto algumas contratações do nosso futebol brasileiro, algumas propostas que alguns clubes têm feito para atletas de nível técnico bem duvidoso, eu acho que tem muito clube grande do futebol brasileiro que tem condição de contratar esse jogador. Eu diria que a maioria dos clubes da Série A, se chegarem organizadinhos ali, tem potencial para contratar. O jogador faz um pagamento parcelado, tem virado moda no futebol mundial nos últimos anos, eu acho que é bem acessível esse atleta para o futebol brasileiro, tenho certeza que ele vai querer jogar aqui no nosso futebol. Show de bola, pessoal, então foi essa a minha análise sobre o Eduardo Belo. Eu recomendo bastante para muitos clubes da Série A, um jogador de velocidade, bom porte físico, gosta muito de chegar na linha de fundo, tem bola parada, é aquele atacante de lado de campo que dá assistências, faz gols, tem muito time precisando de um atleta como o Belo, pessoal. Beleza? Mas quero saber de vocês, se vocês gostaram dessa análise, já conheciam o meu canal e se vão recomendar o jogador para o time de vocês. Marquem os dirigentes, marquem os influenciadores dos times de vocês, produtores, os conteúdos, marca todo mundo, quem sabe esse nome não chegue ao departamento de futebol do clube de vocês. Tem muito jogador que é indicado aqui pela FBTV que vai parar nos grandes clubes do nosso futebol, é só vocês repararem as indicações, o FB indica, estava sumido as indicações, mas prometo que vou voltar aos pouquinhos a indicar mais atletas por aí. Quem tiver ideia de indicação também, comenta aí que eu posso fazer um vídeo baseado nas indicações de vocês. Beleza, pessoal? Então um grande abraço a todos, espero muito que vocês tenham gostado, não esqueça de ativar o sininho que vem mais indicação, mais scouts por aí. Valeu!